Olá pessoal, tudo bem? Para fazer o anjinho, precisar de Eva, pode ser com glitter ou sem glitter, eu vou usar estas duas cores que eu tenho, o azul e o rosa, ok? E o que vamos fazer? Vamos fazer uma meia circunferência de nove centímetros a primeira. Vamos medir aqui, nove centímetros, ok, nove, e vamos fazer A circunferência A primeira com nove, a segunda com sete A segunda com sete centímetros A terceira com cinco E a quarta com três Ok, então, ó, nove centímetros, sete centímetros, cinco e três E vamos cortar com a tesoura de picotar, ok? Ok, tudo cortadinho e agora vamos fazer a mesma coisa com a azul, ok? Ok, tirinhas azuis cortadas e agora vamos intercalar Ok, atoc造s, atentos e agora vamos fazer o anjinho, ok? Ok, então, ó,oot, o sistema A terceira com sete centímetros Pronto pessoal, coladinho, intercalado. Agora vamos aparar aqui essa parte que sobrou. Pronto, tudo coladinho e agora vamos fazer o cone para colar. Vou colar aqui bem direitinho. Ok, coladinho aqui pessoal, agora vamos cortar aqui a cabecinha. Corpinho do anjo feito. E agora vamos fazer um lacinho. Bom, vamos fazer a mesma coisa um meio círculo com seis centímetros. Vamos fazer um meio círculo que vai ser aqui com seis centímetros. E vamos colar no azul. Vamos fazer também com o azul. E vamos colar um no outro. Ok. E vamos aparar direitinho. Ok pessoal, coladinho, ó, rosa e azul e agora vamos picotar para ficar bem bonitinho. Vamos pegar pessoal, duas tirinhas, uma de cada cor com um centímetro de largura por quatro centímetros de comprimento e vamos colar aqui. E vamos sobrepor aqui um azul. Ok. E aqui. Ok. Ok. Laço feito, agora vamos colar aqui, ok? E agora, pessoal, vou pegar uma bolinha de isonô que tem brilho e vou colar aqui uma tirinha para pendurar, ok? Vou colar aqui, pessoal, uma pedra, ok? Para ficar mais bonito e vou colar a cabecinha do anjo, ok? E agora, pessoal, vou colar aqui. E agora, pessoal. E aí Quem gostou, por favor, não esquece de clicar no gostei, de comentar, de compartilhar e de se inscrever no meu canal, quem ainda não é inscrito. Um beijo grande para todos vocês, fiquem com Deus e bye bye. Legenda Adriana Zanotto